Mais dois ladrões presos, dois roubos em poucos minutos numa mesma região, mas os pebas não foram longe não. No primeiro roubo, na região do Eldorado Oeste, lá perto do Veracruz, eles chegaram numa moto, uma CG, modelo antigo, preta, e meteram a caxanga num rapaz que estava perto da casa dele, tinha saído da casa dele ali para comprar um negócio, e eles chegaram e pum, meteram a caxanga, passa o celular para cá, estavam com algo ali parecendo uma pistola, meio que prateada, meio que cromada, algo assim. A vítima de imediato, claro, entregou o celular, como ele disse em depoimento. Eu estava chegando no trabalho, desci de ônibus, aí estava indo de direção para a casa. Aí chegam esses dois indivíduos, um de trás, meteu o celular na minha cara e o moço do lado do meu. Alguns metros depois, ali na mesma região, já no Conjunto Veracruz, eles passaram e viram ali sentados próximo à calçada, um grupo de jovens e adolescentes. Estava ali a turma conversando, tudo tranquilo, numa boa, eles deram a volta, e aí quando chegaram ali novamente, meteram a caxanga também, um 5-7 nervoso, chegaram para roubar. Pediram o celular do rapaz que estava lá, um adolescente, o menino entregou o celular na hora. Estava ali feito o segundo roubo, como explicou a vítima. Tirou a arma para fora, o da garupa desceu da moto, apontou a arma para a gente, um amigo meu correu para dentro de casa, minha amiga ficou estrada do meu lado, ela escondeu o celular dela, aí ele pegou, apontou a arma para mim, e eu só apenas entreguei meu celular, com medo de acontecer alguma coisa. E foi isso que aconteceu, depois eles pegaram e desceram a rua. Dois roubos em seguida, mais ou menos ali na mesma região, Eldorado Oeste e Veracruz. As mesmas características, moto, uma CGzinha preta, modelo ali meio antigo. Um dos assaltantes estaria com uma camiseta cinza, todos os dois estariam utilizando jeans. Equipes de Rotam foram acionadas. Começou ali a procura, o rastreamento para achar esses dois bandidos. Já aqui, na Avenida Araxá, as equipes de Rotam conseguem avistar os dois suspeitos. A equipe de Rotam visualizaram os indivíduos com as mesmas características, onde iniciou-se um acompanhamento, sendo realizada a abordagem. Durante a abordagem e a busca pessoal, foi encontrado na cintura de um deles, o simulacro de arma de fogo tipo pistola. E no bolso do outro abordado, um celular roubado no primeiro roubo. Não precisou de muita conversa para que o Kevin e o João Pedro, um de 23 e o outro de 19 anos, dessem logo a letra. Eram eles sim, os caxangueiros, 157 nervoso. Jovens, porém ladrões. Eles estavam com um simulacro de arma de fogo, como mostra a imagem da ocorrência policial. Não era um revólver de verdade, mas muito parecido. Um simulacro. Estavam também com um dos celulares roubados. Mas cadê o outro? Aí, eles tiveram que dar a letra. O outro celular, ali durante a fuga, era um celular daquele do modelo da maçãzinha. Acha que Peba é bobo? Peba não é bobo, não. Isso aí tem 19 e 23 anos, mas todos os dois já tinham passagens por 157. No código penal, 157 nervoso, ladrão, assalto à mão armada, roubo. Todos os dois já tinham passagens. Sabiam que o celular da maçãzinha teria ali aquele GPS, o negócio ali que dá a busca. Por isso, eles disseram aos policiais, nós largamos num lote baldio, lá na região do Petrópolis, perto da GO 060. Quando eles saíram no Vera Cruz, vieram pela GO 060, largaram o celular lá esfriando, amoitado, e já estavam aqui, ó, pela Araxá, na Ana Lúcia, pra dar no pé, pra fugir. Mas não teve jeito. Foram presos em flagrantes. E mais, com a Rotam acompanhados bonitinhos, como o ladrão tem que ficar quando é pego, foram lá no Petrópolis, neste local, como está aí na ocorrência policial a foto, pegaram o celular, e aí os dois celulares foram restituídos às vítimas, o simulacro foi apreendido, e os belezinha, os bandidos, os ladrões, estes foram para a cela lá na central de flagrantes. Diante das informações, né, diante dos produtos do roubo, diante da motocicleta e também das informações, eles foram conduzidos até a central de flagrantes, onde permaneceram sob os cuidados da autoridade competente.